A Estação Musical já tem uma história de 18 anos e no final de 2018 surgiu uma proposta com duas bailarinas que vieram me procurar e duas bailarinas atuantes na cena de Porto A nova estação surgiu da ideia de ter um espaço integrado das artes, juntar essa nossa excelência em dança com a música e o teatro musical. Na área musical a gente ficou com a mesma estrutura, canto, piano, bateria, violino, baixo, todos esses cursos de instrumento eles têm as disciplinas complementares de teoria musical e de prática de conjunto. E com projetos já reconhecidos. Então tem musicalização para bebês que é um projeto bastante forte, tem a parte da camerata que a gente desenvolve com os alunos da ONU. Dentro das modalidades que a gente oferece de dança nós temos o ballet clássico, o jazz, as danças urbanas, o sapateado, o ballet fitness e a dança videoclipe. A gente prima muito por uma dança, um ensino em dança de qualidade, com um método bem definido de ballet clássico, com um método também bem definido e exclusivo de jazz. O teatro musical tem essa vantagem de as pessoas poderem mostrar algum tipo de arte no seu ser. A música, o teatro e a dança são integrados de uma forma onde a gente consegue visualizar o artista como um todo. Muito importante que os alunos tenham essa possibilidade de fazer aulas de dança, de fazer aulas de voz dentro de um mesmo espaço e possam aproveitar isso para realmente fazer a arte do teatro musical que é uma arte toda baseada no trabalho interdisciplinar. E a Nova Estação é uma escola de dança, música e teatro musical. Não só integrar, mas também ao mesmo tempo, conseguir ter todo esse leque de atividades e conseguir descobrir o que ela consegue ser melhor ou consegue ser mais feliz. A gente quer formar artistas, mas a gente também quer fazer com que crianças e adolescentes se aproximem da arte e se beneficiem dela. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento cognitivo, para a formação do cidadão. Então, isso a gente acredita muito nessa formação como processo de educação, porque a educação artística é, antes de tudo, educação.